Você sabe o que é LTE? É uma sigla que significa Long Term Evolution, ou evolução a longo prazo. É um conjunto de padrões de tecnologia 4G para celulares. Atualmente, devido à crescente popularidade de dispositivos móveis, as redes de telecomunicações estão experimentando um aumento de demanda constante. A maneira como usamos o telefone mudou muito. Estamos distantes do tempo em que o celular era apenas usado para ligações de voz. Hoje, a sociedade está conectada em tempo integral à internet, graças aos smartphones e tablets. O envio de mensagens multimídia como fotos e vídeos, através dos aplicativos como WhatsApp, além dos serviços de OTT, como Netflix, Globoplay e entre outros. Acesso às redes sociais através do Facebook e Instagram é cada vez mais frequente e fazem parte do nosso dia a dia. Em pesquisa, é previsto que no final de 2017 haja 1,4 smartphones por pessoa em todo o mundo. Só no Brasil, a tendência é de um smartphone por habitante até o final de 2017, a fim de lidar com essa crescente demanda de dados, uma faixa maior de frequência necessária. Por conta disso, a tecnologia 3G precisa também evoluir para a quarta geração, o 4G. Entretanto, o aumento da largura de banda e migração do 3G para o 4G pode afetar a faixa de transmissão usada para a TV. Neste caso, a faixa hoje que está sendo direcionada para a TV digital ou sinal ISDBT. Você deve estar se perguntando, como poderá ocorrer essa interferência de celular em um sinal de TV? Vamos explicar! As redes de transmissões de sinal de celular e dados e a rede de TV usam uma quantidade limitada de banda, conhecida como espectro de radiofrequência. Vamos explicar de forma gráfica como isso ocorre. Os canais de TV utilizam a faixa de 806 MHz. Hoje, com a entrada do 4G, esse limite reduziu-se a 698 MHz. Se a banda de telefonia se expande, então torna-se necessário mover a banda de TV para outra faixa do espectro. Aqui que entra a questão do desligamento do sinal analógico de TV que você provavelmente já deve ter escutado. Como você viu, a convivência do sinal 4G LTE e o sinal de TV digital por estarem em faixas muito próximas podem gerar interferências ou fazer com que a sua TV pare de receber o seu sinal. É claro que isso não ocorrerá em todas as regiões de TVs. Porém, se você mora nas proximidades de uma herbe, é mais provável que isso aconteça. Mas não se preocupe, existe uma solução para esse problema. A ProElectronic desenvolveu uma linha de produtos que filtra e reduz essa interferência. O filtro LTE é o mais indicado caso você já possua uma antena digital. O ideal é conectá-lo ao cabo da antena e depois à sua TV. Para regiões onde há deficiência de sinal, em áreas remotas, a solução é o Buster LTE. Ele amplifica o sinal que chega até a antena, melhorando a qualidade da imagem. A linha de antena LTE também é uma solução. A ProElectronic é pioneira nesses modelos, que já reduzem qualquer problema de interferência. Para instalações coletivas, como por exemplo prédios, condomínios, hotéis e pousadas, o uso de apenas um filtro pode não ser suficiente. O ideal é um filtro por TV. Nesse caso, recomendamos entrar em contato com a sua equipe de manutenção para solucionar o caso. Como pode ver, é simples continuar a assistir TV com qualidade e desfrutar da tecnologia 4G no seu celular. Para qualquer dúvida sobre LTE ou TV digital, entre em contato com a ProElectronic. Estamos ansiosos em ajudá-lo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto